De última hora. Crack podendo chegar a Raposa. Veja isso. Fala torcedor do Cabuloso. Se inscreva no canal agora para ficar por dentro das últimas atualizações sobre o clube mais amado do país. A Raposa monitora o mercado por bons negócios a fim de oxigenar o elenco para a próxima temporada. A diretoria Celeste analisa todo o cenário para tentar compor da melhor forma em busca de encontrar jogadores que se adaptem no perfil financeiro do clube. É o caso desse jogador que o Cabuloso colocou no seu radar, após conversas com empresários ligados ao jogador. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando, Caio Jorge volta a ter seu nome ventilado no futebol brasileiro. O jogador, de apenas 20 anos, vive sua segunda temporada como jogador da Juventus, mas nunca conseguiu ter espaço, somando apenas 11 jogos pela equipe. O jogador estreou profissionalmente, pelo Santos, em 2019, mas ganhou notoriedade na equipe no ano seguinte, tendo sido um dos grandes destaques daquele time que foi vice-campeão da Libertadores, no Maracanã. Na Europa, por sua vez, Caio não teve o mesmo espaço e pouco vem atuando. Nos 11 jogos em que soma pela equipe de Turim, são apenas 302 minutos em campo, que equivalem a pouco mais de três jogos completos. Desta forma, um retorno ao Brasil é constantemente especulado, com o Cruzeiro sendo interessado da vez. De acordo com Jorge Nicola, o time mineiro quer fechar com mais um 9 de peso e mira o jogador da Juve. Por outro lado, a negociação é bastante complicada, visto que a Juventus prioriza manter Caio Jorge atuando no futebol europeu. E aí, torcedor! Na sua opinião, Caio Jorge seria um bom reforço para o cabuloso ou não? Deixe sua opinião nos comentários! Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.